Domingo dia vinte e cinco de fevereiro a partir das dezenove horas show na praça com o caminhão palco da associação sem limites atrações musicais para toda a família o melhor do sertanejo com Juliano Silva e participação da cantora mirim Jennifer Brás pipoca algodão doce, cama elástica, brincadeiras e sorteio de brindes tudo de graça é dia vinte e cinco de fevereiro a partir das dezenove horas na praça do antigo panelão no Santa Ediviges não percam realização a associação sem limites e Edu Avalone apoio press digital e estúdios LT